A bad head, head, cabeça Você passa assim, ele tem um cheiro muito bom E aí, você passa no cabelo, que ele é um cheiro bem, bem, bem É, tá? Ele é um cheiro bem fofinho E como você, aqui ó Esse é o segredo, você passa esse cheirozinho aqui Que se alguém dá uma cheirada no seu cangote Vai cheirar bem gostoso Qual das duas cabeças? Cortei o cabelo, gente! Vocês gostaram? O cabelo ficou lindo